Eu quero você pra amar o resto da minha vida, é o HC Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Pega tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos, sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à luz Em direção à luz Vire no sax Seu filho Seu Heitor gosta da qualidade dos seus paredões Quero ser feliz Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Por favor Tu tens todo que eu procurei Mas olha Mas olha nós, às vezes tropeçamos E tem dias E tem dias que quase caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Sorrimos, mas também choramos Sorrimos, mas também choramos Em direção à luz Em direção à luz Sorrimos 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 No começo se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento não tem diferença Alô meu parceiro Johnny Estúdio Evans Coladão com o Heitor Costa Estouro Sem comparação Cê chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde Pode deixar nosso caso sem nome Joga baixinho Se não durar não tem problema Ai, ai, ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco tá valendo a pena Puxa e a dez eu vejo se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento não tem diferença Aqui a sofrência é garantida Era tô quem tava falando por ai Que não lembra de mim Que já me esqueceu que coitado sou eu E que não tem mais outra Foi só um story meu Beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa, desce Puxa, desce Era tô quem tava falando por ai Que não lembra de mim Que já me esqueceu que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar Pro meu celular vibrar Com a notificação sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Oh, 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 oh É outra me beijando Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Ciumenta Ciumenta Deixa de besteira Oh, 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 oh Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria Eu só te trocaria por outra de você Puxa, oh, 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 oh Não tava errado, me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita, um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça Ciumenta, deixa de besteira Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesas curvas Resumindo, aê Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida, mesas curvas Resumindo, aê Eu só te trocaria por outra de você Mete o dedo, soco nele Bora alemão, bora alemão Balançar minha água sozinha Lá pra chão com a galera do Piauí e do Maranhão Bora balançar, bora balançar Balançar minha água sozinha É dia de pagamento, peguei o meu salário Eu vou tomar caixa, eu vou tomar caixa, eu vou tomar caixa, eu vou tomar jogar baralho Eu já estou com o mesmo, olha, bebê É muito bom, ruim é ficar bem, olha por isso O chavo e pouco, eu já estou com o mesmo Bebê é muito bom, ruim é ficar bem, bôô-a-a-dou-a-dô-a-dô-a Alô galera do Piauí, Rila Paulina de Adama Um grande abraço do rei do Misturation, Walter Luiz Vamos balançar, é a Wimbo Walter Luiz, o rei do Misturation, volume 1 Com a putaria, é só alegria E com a putaria, eu bebo todo dia Quem aqui não gosta de uma rapariga Depois de cheia a cara, é só fazer o dia Olha por dentro, já vai, já vai, já vou comer Olha bebê, é muito bom, ruim é ficar bem Olha por isso, eu chavo coco, eu chavo coco mesmo Bebê é muito bom, por ruim é ficar bem Olha por isso, eu chavo coco, olha que eu chavo coco Olha bebê, é muito bom, ruim é ficar bem Olha galera da Vila Paulina, chapamos o cocaí Bebê é muito bom, por ruim é ficar bebo Alô meu amigo Zé Preto Alô meu amigo Laranja, toca que é sucesso Alô Lúcia, bota pra descer meu patrão A galera do Piauí fez o marcando presença Bora lá lançar, bora balançar Vamos dançar, vamos dançar O intérfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome, só disse com amor dela quem mora aí Eu saquei na hora de quem é que ela tava falando O meu bem do meu lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ela ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho enxatado Só disse HC, desce O teu amor tá lá embaixo Oh, música meu filho Estouro Repertório pra ouvir bebê sem moderação Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava a senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Quem era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho enxatado Só me disse em todo esse teu amor Te espera lá embaixo Que o suor que eu tenho Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fudei Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fudei Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Minha filha, o que você quiser, eu quero É tudo nosso, é tudo nosso Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, era o contrato É fazer o contrato É fazer o contrato Meu tesão, tem que apagar Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Émith a gente se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa, os cara não perdoa Uma boca dando bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar pra o primeiro que chega E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação, mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente, agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque cê não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra ela não se entregar pra o primeiro que chega E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho, esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação, mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente, agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente, agir e de cabeça quente, agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Henrique na viola Essa música aqui, meu filho, até quem não sofre, sofre Pra bater no paredão Mais um fim de semana Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Beijar tua boca, mas não posso te beijar O teu olhar Mas já saquei que nessa noite vai chover Vem no meu olhar Vem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô, coisa assim Porque assim eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar De mim Eu tenho aqui na minha frente o seu rosto Vejo a minha frente o seu rosto Vejo a tua boca, mas não posso te beijar O teu olhar O teu olhar Mas já saquei que nessa noite vai chover Vem no meu olhar Vem no meu olhar Só preciso de um olá Só preciso de um olá Ou alô, coisa assim Porque assim eu vou saber O que Heitor tá fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Como é que eu vou dizer adeus Pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo Parece que dói mais que um tiro Vai ser difícil Te ver passando na rua Com outra pessoa Que não seja eu Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Vire no saco, seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus valenóis Vai, vai Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo Prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, mas por favor Não vá embora Minha filha Se você me der uma oportunidade Eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida É o Heitor Costa, apaixonando seu coração Eu vou atirar A flecha do amor no seu coração E a chance de errar É dizer em um milhão É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce e o assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te desfim com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Repertório novo Essa aqui é minha, meu filho É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce e o assim E toda essa sedução Nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te desfim com a minha boca Ai, ai, ai E te deixar louca, 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 louca Repertório novo É a seresta do HC 5.0 Estoura, vá Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vai insultar Aceita perder É que ela já era Antes mesmo do HC Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo O burguice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não vem voltar Sou ex dela Atual Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desse na gaiola Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vai insultar Não vai insultar Aceita perder É que ela já era Antes mesmo de você Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo O burguice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Eu estraguei tudo O burguice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Não tem volta Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Ao vivo Minha filha Eu não te cobro Você não me cobra E a gente vive feliz O resto das nossas vidas É o HC e o K10 Estoura Eu sou do tipo de pessoa Que deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Quero você pra mim Só quero você aqui Rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai finim A gente tem tudo Pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Como e quer Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda é que é isso que me prende Tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Hc e camisa 10 Segura pai Eu sou do tipo de pessoa Estou aqui Deixa a coisa fluir Você não me cobra Eu não te cobro E a gente fica assim Não quero você pra mim Só quero você aqui Rola ciúme Ninguém se assume Só mata a vontade Sai finim A gente tem tudo Pra dar certo Você é do sigilo Eu sou do time Como e quer Vou te confessar Mas deixa baixo Do jeito que a gente tá indo No meu coração Você cravou seu espaço O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Só que a nossa química é foda Foda que é isso que me prende E tira minha vontade De pegar outra lá fora Só lembrando O nosso lance é livre Entor gosta Na vibe do G10 Alô HC Alô, dinheiro de empréstimo, homem do dinheiro Solta, solta, menino Meu parceiro Neto, veículos, um diferenciado História, história pra tomar cachaça Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que é ser Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei do seu E das frases de amor Que não falei do nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta Seu calor Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina a minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 vou caminhar Alô, meu amigo Moral, Cleiton, CD Spancadão, Samuel Divulgações Eu não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo, sem um corpo Tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô arrependido Porque não falei do seu E das frases de amor Que eu não falei do nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta O seu calor Sua boca é minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai, 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 boca minha Matheus Atualizações O Moral de Japaratuba Flavinho Atualizações João da Mídia Luiz Alô, meu patrão Jusquinhos Da loja dos direitos Santa Curena, São Paulo Um abraço do Valter Luiz O rei do Luiz Alô, meu patrão Jusquinhos Da loja dos direitos Santa Curena, São Paulo Na minha fazenda tem uma cabitinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira dela olha que eu vou descer Só que minha mulher está com frescura Porque minha madeira ela tá muito dura Só que eu estou sem o que comer A madeira dela olha que eu vou descer Na minha cabitinha Eu vou sentar madeira Na minha cabitinha Eu vou sentar madeira Olha a mulher na hora que deixa de besteira Na minha cabitinha Eu vou sentar madeira Na minha cabidinha, sem dar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Bora alemão, bora alemão Bora balançar, bora balançar Balançar minha gostosinha, que é o vivo Walter Luiz, o rei do misturation Misturando tudo Na minha fazenda, tem uma cabidinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha que eu vou descer Só que minha mulher, está com frescura Porque minha madeira, ela tá muito dura Só que eu estou, tenho o que comer A madeira nela, olha que eu vou descer Olha na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Na minha cabidinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Na coca Vai cheiro do copo que eu vou botando pra dentro É o rei do misturismo Ao vivo Balança, 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 balança Bora, minha goçazinha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Balança, balança, balança Vamos balançar Vamos balançar E ao vivo Valter Luiz O rei do misturation Misturando tudo Desde criança Meu pai já dizia Olha o tamanho Só pensei em pontaria Desde criança Meu pai já dizia Olha o tamanho Já pensei em pontaria Estouro, estouro todo o meu dinheiro No cabaré Não quero saber de nada Só saber de mulher Estouro todo o meu dinheiro No cabaré Não quero saber de nada Só saber de mulher Estouro, estouro todo o meu dinheiro No cabaré Não quero saber de nada Só saber de mulher Estouro todo o meu dinheiro No cabaré Não quero saber de nada, só saber de mulher Bora, Tata, bora, Tata, bora, Tata Alô, Tata Vão mexendo Vai com a sozinha, vai com a sozinha Vai com a sozinha Vão balançar, vão balançar Ao vivo Som Ela escora na parede Fica o bumbum Fica o bumbum Fica o bumbum Ela escora na parede Fica o bumbum Ela tá beba, ela tá louca de uísque red Ela escora na parede Fica o bumbum Fica o bumbum Ela escora na parede Fica o bumbum Ela tá beba, ela tá louca de uísque red Ela escora na parede Fica o cumpum, fica o cumpum Fica o cumpum, ela escora na parede Fica o cumpum, ela tá bebendo, ela tá louca De um risco ré de bub, ela escora na parede Fica o cumpum, fica o cumpum Fica o cumpum, ela escora na parede Fica o cumpum, ela tá bebendo, ela tá louca De um risco ré de bub Chega no salão, fô com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Chega no salão, fô com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Metido coladinho, dentro do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, no dedo do perigo Ela tá estigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro, e quer quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro, e quer quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede, e quica o cumbum Ela estoura na parede, e quica o cumbum Ela tá bem vela, tá louca de um Ela estoura na parede, e quica o cumbum E quica o cumbum, e quica o cumbum Ela escosta na parede, e quica o cumbum Ela tá bem vela, tá louca de um esquema de bolo Grande abraço pro amigo, Vitor Soares Bora balançar meu patrão Alô, luz e o som Liberdade FM, Ivanino Batista Oh, que é que é sucesso Bora balançar Ela escosta na parede, e quica o cumbum Ela escosta na parede, e quica o cumbum Ela tá bem vela, tá louca de um esquema de bolo Ela escosta na parede, e quica o cumbum E quica o cumbum, e quica o cumbum Ela escosta na parede, e quica o cumbum Ela tá bem vela, tá louca de um esquema de bolo Chega no salão, com disposição Depois de meia beba, ela deixa até o chão Chega no salão, com disposição Depois de uma dose, ela desce até o chão Mentindo coladinho, com medo do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Mentindo coladinho, com medo do perigo Ela tá instigada, ela quer mexer contigo Coloca a mão no muro, e quica o cumbum E quica o cumbum, e quica o cumbum Ela escosta na parede, e quica o cumbum Ela tá bem vela, tá louca de um esquema de bolo Ela escosta na parede, e quica o cumbum E quica o cumbum, e quica o cumbum Ela tá bem vela, tá louca de um esquema de bolo Alô meu amigo Luciano, vocalista da banda Ó o molhado, fica recente, fecha no mel Grande abraço, correio do misturejo Alô meu amigo Baleia, baixei do festa Vamos dançar, vamos dançar Fala essa minha gastazinha Walter Luiz, o rei do Misturation Volume 1, misturando tudo Arrebenta, nada de guitarra, Nazaré Alô meu patrão, Tata Mas a parede de Minas Gerais E o telefone do sucesso é 011-8181-3880 Tata Produções Não pare não, que dança Não pare não, que o bicho vai pegar Não pare não, que dança Não pare não, que o bicho vai pegar Senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Você cansou de dançar Senta no meu colinho para descansar Você cansou de sentar Agora senta, e agora vai pegar Agora vai pegar, agora vai pegar Senta aqui, senta aqui, senta, senta, senta sem parar Senta aqui, senta aqui, senta, 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 senta sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta aqui, senta, senta, senta sem parar Senta aqui, senta, senta, senta aqui, o bicho vai pegar E arrebenta a guitarra na zarela E o beijo misturei, salta a luz e ao vivo Irmão! Queria mandar uma abração com o amigo Lemano Sampaio Do Walter Listo, o rei do esturejo Bora, bora, sai! Não pare não de dançar Não pare não que o bicho vai pegar Não, não, não pare não de dançar Não pare não que o bicho vai pegar Senta, 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 senta Sem parar Senta que sendo, senta, senta Que o bicho vai pegar Senta, 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 senta Sem parar Você cansou de dançar Senta no meu colinho para descansar Você cansou de dançar Agora senta que o bicho vai pegar Senta, 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 senta Sem parar Senta, senta, senta que o bicho vai pegar Senta, 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 sem parar Senta, 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 senta que o bicho vai pegar Senta, 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 sem parar Senta, 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 senta Balança, minha dança sozinha Bora balançar, bora balançar Corita, rende, ô Bora, Nazaré, ô Alvivo Walter Luiz O rei do misturismo O rei do misturismo Tá chegando na área, hein Acorda que tamo chegando aí Calômina Gerais País São Paulo Bora balançar Bora balançar Balança minha água sozinha Sou dominado por mulher Sou dominado por mulher Faço tudo que ela pede Faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela quer Eu faço tudo que ela quer Tá todo mundo reunido Enfite no bar Todo vinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido Enfite no bar Todo vinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço Pra dar uma fugidinha Pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Vim passando na minha Não sei o que é que eu faço Pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Vim passando na minha Sou dominado por mulher Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo que ela quer A coxa Balançar a mulher pra sozinha Alô meu grande amigo Locutor Vital Soares Grande abraço pro seu amigo O rei do misturejo Falta em Luís Tá todo mundo reunido Em 20 do bar Todo dia eu pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Tá todo mundo reunido Em 20 do bar Todo dia eu pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço Pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Vim passando na minha Não sei o que é que eu faço Pra dar uma fugidinha Essa mulher tá louca Vim passando na minha Sou dominado por mulher Eu faço tudo que ela pede Eu faço tudo o que ela quer, sou dominado, dominado, dominado por mulher Eu faço tudo o que ela quer, sou dominado, dominado por mulher Eu faço tudo o que ela quer, eu faço tudo o que ela quer Acocha, balança, meu negócio sozinha Walter Luiz, o rei do Misturation Volume 1 Misturedo Tudo